Então, descobriu qual é o destino? Se você pensou em Argentina, acertou em cheio. A Argentina oferece muitas oportunidades de intercâmbio estudantil. E um dos programas que vamos falar agora é o Study Buenos Aires. É um programa de intercâmbio estudantil oferecido pela Prefeitura de Buenos Aires, onde ela oferece 30 bolsas de estudo em parceria com mais de 16 universidades públicas da Argentina para alunos que já tenham feito sua graduação e queiram fazer pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado na Argentina. Além de oferecer as bolsas gratuitas, o programa também concede desconto de translado e de alojamento para os estudantes, além de fazer muitas atividades culturais e participativas na cidade gratuitamente dentro de um cronograma de atividades. Os alunos têm a possibilidade de participar de um comitê junto com autoridades do governo para poder discutir e, então, demonstrar qual seria a sua visão em relação ao programa, em relação à cidade, em relação a como um estrangeiro está dentro da Argentina. Então, todas as pautas são consideradas dentro da visão dos estudantes para poder desenvolver melhorias na cidade. Dentro dessa edição, de 2023, que foi a última edição, mais de 2.500 inscritos participaram do programa, sendo selecionados dentro de 19 países. Dentro dos selecionados, houve dois brasileiros que estão participando do programa atualmente. Mas antes de você participar, é necessário saber de alguns critérios para inscrição no processo seletivo. Os candidatos precisam ter, entre 22 e 35 anos de idade, ter concluído a graduação com média geral igual ou superior a 7 e sem uma escala de 1 a 10 e cumprir os requisitos de admissão das universidades que ele deseja se inscrever. Deixaremos a relação de algumas universidades participantes do programa, mas para isso é necessário que você entre no site das universidades e procure informações sobre os critérios de admissão. Esses critérios vão variar de universidade para universidade, de acordo com as políticas internas de cada instituição. Lá você vai encontrar as informações detalhadas de quais seriam esses critérios. Caso essas informações não estejam disponibilizadas, vai estar disponibilizado um e-mail do Departamento de Relações Internacionais dessa instituição, onde você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. Além disso, é necessário que o candidato possua um certificado que confirme o seu nível de conhecimento no idioma espanhol. Esse certificado precisa ser no nível B2 ou superior e ser emitido por uma instituição credenciada no seu país de origem. Além disso, o candidato precisa preencher o formulário de inscrição, preencher o formulário de documentação e enviar uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação, para os alunos que querem fazer o intercâmbio acadêmico-estudiantil, ela deve ser redigida e assinada por um professor da instituição de ensino onde você estuda. Caso o intercâmbio que você queira fazer seja profissional, a carta de recomendação precisa ser redigida e assinada por um profissional superior da empresa onde você trabalha. Além disso, é necessário que o candidato entregue uma carta de apresentação que explique, de modo breve, como ele exerceu liderança no seu passado, podendo ser através de atividades laborais mesmo de empresa, atividades acadêmicas ou de voluntariado. Além disso, é necessário que o candidato anexe uma carta de motivação, explicando os motivos pelo qual ele deseja estudar em Buenos Aires, por que ele escolheu essa determinada universidade e este determinado programa de pós-graduação, e como esse programa vai lhe trazer benefícios para o seu desenvolvimento profissional e seus objetivos profissionais futuros. Além disso, é necessário anexar um vídeo bem curtinho, de 45 segundos, se apresentando, anexar o currículo com, no máximo, uma página e digitalizar as duas primeiras folhas do passaporte. Mas um detalhe importante é que os alunos, que são de países que fazem parte do Mercosul, não necessitam apresentar o passaporte, apenas digitalizar a sua carteira de identidade que tenha sido emitida no seu país de origem. Para nós brasileiros, é apenas anexar o RG. Além disso, é necessário que o candidato envie o diploma e o histórico acadêmico traduzidos no idioma espanhol. Algumas universidades aqui no Brasil já fazem essa tradução dos documentos do aluno já para facilitar a sua mobilidade. Se você ainda ficou com dúvidas ou gostaria de mais informações, é recomendável que você entre em contato com o setor de relações internacionais da universidade onde você já estuda aqui no Brasil para saber sobre a questão de mobilidade internacional, como é que funciona, dentro da sua universidade. Caso você ainda não estude em universidades, você pode também entrar em contato para já ter uma noção de como vai ser esse processo quando você ingressar na graduação. Até agora vimos um pouco de como funciona o intercâmbio na modalidade estudantil. Mas no nosso primeiro vídeo, vimos que existem pelo menos três tipos de intercâmbio. Vamos abordar um pouquinho mais sobre eles. Intercâmbio de idiomas Existem universidades argentinas que oferecem o intercâmbio de idiomas para estrangeiros com a finalidade de proporcionar uma imersão mais intensa na língua através do contato direto com a cultura e com os nativos falantes do idioma. Essa modalidade de intercâmbio tem durações que variam de universidade para universidade, mas que podem ser de quatro semanas, de dois a quatro meses ou até mesmo durar o semestre inteiro. Existem alguns programas em algumas instituições que o estudante pode morar com a família local que esteja cadastrada no programa justamente com essa finalidade de receber e conceder aos alunos estrangeiros o alojamento e a alimentação necessária durante a sua estadia. Intercâmbio profissional Nessa modalidade de intercâmbio, o aluno inscrito na modalidade de intercâmbio acadêmico-estudantil também poderá se candidatar ao intercâmbio profissional para poder realizar um estágio em empresas argentinas. O estágio tem duração média de quatro a cinco meses lembrando que esse tempo de duração ele pode variar de acordo com as políticas de cada universidade. Ao final do estágio, o aluno deverá elaborar e entregar um relatório falando sobre a empresa onde ele realizou o estágio ou então descrever possíveis pontos de melhoria que a empresa possa corrigir, tornando assim a experiência construtiva para o aprendizado do aluno e para a organização. Intercâmbio voluntário O intercâmbio voluntário tem o propósito de realizar ações sociais para as comunidades argentinas com o intuito de formar cidadãos socialmente responsáveis e em pleno exercício de seus direitos e deveres. As ações são promovidas nas áreas de educação, saúde e qualidade de vida. Os alunos do intercâmbio voluntário que exercirem funções na área de educação poderão realizar atividades de formação voltadas para alunos do ensino fundamental, médio e projetos inscritos em ONGs. Os alunos que atuarem na área de saúde poderão oferecer atendimento em hospitais, centros comunitários e em organizações relacionadas com a gestão e cuidados de saúde. Já os alunos que se envolverem em atividades de qualidade de vida poderão participar da construção de habitações de emergência em ações comunitárias específicas. Essas três modalidades do intercâmbio são oferecidas pela Universidade Blas Pascal, UBP, em Arguello, na cidade de Córdoba, Argentina. No próximo vídeo, a Elisama trará mais informações para você que é estudante da UPE. Então continue acompanhando os nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho